O golpe do falso seguro de vida. Pessoas de mais de 70 anos foram enganadas em 7 estados por um estelionatário que fugiu com o dinheiro e está desaparecido. Em primeira mão, Luxemburgo escala o time titular da estreia da Copa América. Cafu é o capitão. E a briga de Ronaldinho agora é com a balança. Dança, fogos, comida. É a hora e a vez dos sanfoneiros no Nordeste. Para eles, a noite de São João é uma festa dupla. De muita cantoria, mas também de muito dinheiro. No Jornal da Globo. Até já. Agora é assim que se pede cerveja. Chegou a Antártica Festa. A novidade do ano em matéria de cerveja. Está na cara que é bacana. A qualidade Antártica que você já conhece. Agora nessa nova embalagem, super pequenininha, na medida certa, tão pequenininha, que não dá nem tempo de esquentar. Fica gelada até o último gole. Está a fim de transformar sua festinha num festão? Então não tem jeito. Repete comigo. Antártica Festa. Antártica Festa. A arma que você tem em casa pode parar nas mãos do seu filho. Arma nas escolas. Um perigo que você pode evitar. Desarme-se. Uma galáxia em perigo. Uma corrida alucinante. E o destino desta galáxia em suas mãos. Star Wars. Episódio 1, Racer. Para Nintendo 64. Leia amanhã no Globo. As mudanças na segurança, no comércio e no turismo da cidade, às vésperas do encontro de chefes de Estado. Como ficam os preços dos combustíveis, com aumento de 18% autorizado pelo governo. Os planos de Ana Maria Braga para seu programa na Rede Globo. Os preparativos de Guga para enfrentar o seu segundo desafio em um ímolão. Um roteiro pelos lagos andinos entre Bariloche e Santiago. Amanhã no Globo. É dever do poder público assegurar a criança os direitos da vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalidade. Mais do que uma obra de engenharia, uma obra de dignidade. Cidadania. A favela integrando-se à cidade. O morador virando cidadão. Favela-Bairro. A Prefeitura do Rio, construindo uma vida mais digna. Prefeitura do Rio. Por um Rio cada vez melhor. Para todos nós. Quero o seu beijo. Vem me refrescar. Quero o sabor da sua boca. Cruza. Chegue mais perto com. Cruza. Chegando junto com. Cuidado. A síndrome do beijo continua solta. Zona de perigo. Meu Deus do céu. Bruce Willis. Todas as pessoas que o cercam estão sendo assassinadas. É o mesmo assassino. Matou meu pai e agora está pegando as mulheres da minha vida e batendo dentro de mim e jogando no rio para que eu as encontre. Mas o criminoso está bem perto dele. É alguém muito íntimo que ele precisa descobrir. Zona de perigo neste sábado. Depois de Zona Total em Supercine. Nesta quinta, denúncia, investigação. Você ligado nos casos que desafiam a justiça. O grande prêmio da França, ao vivo, direto do circuito de Manipú, neste domingo, nove da manhã, mundial de Fórmula 1. Oferecimento lubrificante F1 Master Ipiranga. Protege mais seu motor. Cerveja Antártica Pilsen. Onde tem festa, tem Antártica. Real Master do Banco Real. Isso é importante. E Corso Wagon Super. Um bondo zero, dezesseis válvulas. Toma online as suas ordens. Oi, eu manchei a blusa da minha irmã com molho de tomate. Ai, ela vem montada. Como é que essa mancha sai, hein? Não se preocupe. Lave imediatamente com a Omumac, de preferência água quente. Mas é que está tão manchada. Ai, eu vou ter que estragar antes? É só usar a Omumac. Omumac, o melhor detergente para a remoção de manchas em máquinas de lavar. Em testes comparativos, Omumac aprovou ser superior a todos os outros detergentes. Removendo manchas sem a ajuda de nenhum outro produto. O salva! Omumac, superior remoção de manchas em todo tipo de máquina. Inclusive na sua. Melhor que Omum, só Omum. Omumac, a sua ordens. Festival do Biscoito Lojas Americanas. A consumidora Silvia adorou a variedade e os preços do Festival do Biscoito das Lojas Americanas. Tanto biscoito, tanto biscoito, que o preço fica bem baixinho. Biscoito recheado, bolo, 69 centavos. Todas as melhores marcas do mercado a gente encontra. Wacer Baldu, 40 gramas graças, 99 centavos nas lojas americanas. Tinha que ser. Festival do Biscoito Lojas Americanas. Esta é a 98FM. Ela proporciona a você sorrisos felizes o dia todo. A 98FM tem uma exclusiva proteção contra o mau humor e a tristeza. Experimente. 98FM é show! A gente não vê, mas germes e bactérias podem ser levados de uma superfície para outra, espalhando infecções e doenças por toda a casa. Além de limpar, desinfete sempre a superfície do seu lar. Assim, você estará protegendo a saúde da sua família. Oferecimento. Novo Lysol Bactericil. Lysol. Limpa e protege a saúde da sua família. Valdomiro descobre que Lavinia está esperando um filho seu. E que está perto de fazer uma loucura. Você não pode perder mais tempo, não. Porque numa hora dessa, a Lavinia já chegou lá na clínica. Ela vai tirar um filho seu. Só que pode ser tarde demais. Onde é que fica essa porra aí descendo cirúrgico? Olha, se alguém tocou um dedo que isso seja no meu menino. Eu acabo com esses peros lá. Amanhã, em Suave Veneno. Veneno.